Garantir a preservação do patrimônio dos nossos museus. Esse é um dos objetivos do Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico, instalado hoje e que vai definir, por exemplo, que coleções deverão ser declaradas de interesse público. Lugares que guardam a memória e as heranças históricas e culturais dos povos. Os museus têm a função de preservar e também dispor bens simbólicos, patrimônios que ajudam a recontar a história do país. Só o conhecimento pleno do nosso passado, do nosso processo histórico-cultural, pode orientar as metas de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento econômico. E, vamos dizer, o universo onde se guarda essa memória, uma parte muito importante dele é a arte. É o patrimônio histórico brasileiro. Hoje, são mais de 3.300 museus no Brasil. E para discutir assuntos como a gestão de riscos ao patrimônio cultural, a captação de recursos e a política de acesso aos museus pela população, foi criado um Conselho Consultivo com representantes de entidades e da sociedade civil. O Conselho do Patrimônio Museológico, ele dá as diretrizes fundamentais para a política brasileira de museus. Ele é o órgão máximo dentro da organização do Ibram para dar indicações, orientação, para definir rumos para a política brasileira de museus. O Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico também vai definir bens culturais e coleções que devem ser declarados de interesse público. A medida deve ajudar a garantir a preservação e a manutenção desses patrimônios. O órgão é formado por oito representantes de entidades e 13 representantes da sociedade civil e poderá convidar técnicos e especialistas para a prestação de informações que ajudem a desenhar as políticas para o setor. Uma instituição como o Ibram, uma autarquia federal, que é responsável pela política brasileira de museus, tem que ter um conselho, sobretudo um conselho tão expressivo como esse, que reúne personalidades marcantes do campo da museologia e da cultura no país. tem que ter esse conselho para orientar, para trazer as inquietações da sociedade, as preocupações, o entendimento da sociedade, dos meios culturais sobre os museus para que nós possamos enriquecer a nossa ação.